Mais um vídeo no canal, nesse vídeo aqui eu resolvi o problema 2 de 2014 da OBM Um problema de geometria um tanto quanto difícil, mas ainda no nível de problema 2 É um problema que você tem que ter bastante visualização e saber bastante noções de quadriláteros cíclicos E bom né pessoal, isso daqui é um problema 2 de uma OBM antiga, só que esse vídeo não é um vídeo qualquer resolvendo um problema né Vou resolver aqui na mesa digital porque fica mais fácil Isso daqui é um vídeo que eu fui proposto, esse problema foi apresentado pra mim pela primeira vez, há uns 3 meses atrás Por um cara chamado Rodrigo, então deixa eu anotar aqui, Rodrigo O Rodrigo é o Rodrigão, ele foi ouro na OBM já, ele foi o Top Gold de 2019 Ele gabaritou a Cone Sul, então em resumindo ele é um cara God E ele me propôs esse problema, e é o seguinte, eu posso dizer que ele me desafiou a esse problema Mas o que importa é que ele tem um canal, ele pretende ajudar pessoas como eu assim Pessoas que estudam pra Olimpíada, assim como eu pretendo ajudar E ele tem um canal chamado Missão Missão Matemática Olímpica Então se ele, ele tem esse canal chamado Missão Matemática Olímpica Que é um canal bem legal, que ele fala sobre tudo da matemática olímpica É um canal bem top, então confiram lá, o link vai estar na descrição E eu fiz esse vídeo aqui, aceitei o desafio dele Há três meses atrás eu não consegui fazer esse problema Mas aí eu peguei ele há um mês atrás assim, me deu vontade de gravar ele hoje E eu lembrei dessa coisa do Rodrigo e eu estou mostrando aqui pra vocês, certo? É o seguinte, bom, a gente tem aqui né, seja um AB o diâmetro Aí a gente vai ter o problema aqui, né, apresentando pra vocês Seja um AB o diâmetro, eu desenhei aqui né Seja um AB o diâmetro da circunferência gama, então eu chamei aqui de gama E CD é uma corda perpendicular a ele Então aqui vai ter 90 graus, certo? Vai ser perpendicular Seja um AB o ponto de interseção, então ele definiu esse ponto E Ele pegou um ponto P, qualquer, qualquer ponto P Sobre o segmento CD Um ponto P diferente de E E ele pede pra gente mostrar E aí ele fala que as retas AP e BP intersectam o círculo gama novamente em FG Então eu pus aqui os pontos F e os pontos G E ele pede pra... e ele fala Se o O é o circuncírculo do triângulo EFG Se o O é o circuncírculo não, se o O é o circuncentro, né Aqui ele desenhou, ele escreveu errado Porque aqui é circuncentro no problema Se o O é o circuncentro do triângulo EFG Mostre que a área do triângulo OCD A área do triângulo OCD Então esse triângulo em azul É sempre a mesma pra qualquer que seja o ponto P escolhido Então o que a gente vai ter que fazer aqui É pensar em algumas definições de áreas Algumas definições de pontos e tudo mais Bom, pra isso eu desenhei aqui E eu fiz alguns complementos, né Aqui no desenho Então a gente vai ter um desenho ampliado E um desenho um pouco mais bem feito Pra gente poder resolver o problema Aqui, certo? Então todos esses desenhos foram feitos no GeoGebra E a primeira coisa que eu quero apresentar pra vocês é que Repara que o circuncentro do triângulo Se eu desenho ele, nada mais justo do que desenhar o circuncírculo E desenhando esse círculo que passa pelos pontos EFG Você acaba reparando que ele também passa pelo ponto Q Que eu defini como sendo o centro desse círculo γ, certo? Então a gente define esse ponto por Q E esse quadrilátero você acaba percebendo que ele também é cíclico E isso vai valer muito a pena se a gente mostrar isso Vai valer muito a pena se a gente mostrar isso E conectando alguns segmentos Como AB é um diâmetro da circunferência Então todos esses ângulos são 90 graus Por definição, por quê? Porque todo ângulo numa circunferência que olha pra um diâmetro Ele vale 90 graus, certo? Então todos esses ângulos em verde valem 90 graus Que eu pintei aqui E esse ângulo aqui vale 90 graus porque é a definição do ponto E Essa é a definição daquele ângulo ali É valer 90 graus Então vai acabar o seguinte Vai acabar com o seguinte, certo? Bom, ele pede algo bem bizarro Pra provar que a área do triângulo OCD É sempre a mesma, nunca varia Independente de qual seja o ponto P Mas lembra que a área é sempre base vezes altura sobre 2 E repara que a base desse triângulo Ela é sempre o segmento CD E quando a gente varia o ponto P A base não varia E se a base não varia A altura também não pode variar A altura tem que ser sempre fixa E isso só acontece quando todos os pontos O Que a gente pode escolher Pertencem a uma paralela ao segmento CD Então a gente quer mostrar que o ponto O Tá sempre no segmento paralelo ao segmento CD Independente do ponto P escolhido Só que repara que o segmento CD Faz 90 graus com o diâmetro AB Então essa reta aqui também tem que fazer 90 graus com o diâmetro AB Com o diâmetro AB E o que acontece é que Se aqui faz 90 graus Repara que se o O for o centro desse círculo aqui Que eu desenhei pontilhado Isso significa que o O Tá sobre a mediatriz do segmento QE E é justamente isso que a gente vai mostrar Então basta provar que esse quadrilátero é cíclico Então vamos escrever aqui Basta provar que QP Ou QE FG É cíclico Basta provar que ele é cíclico Por quê? Porque aí o ponto O vai estar sempre nessa mediatriz aqui E vai ser sempre paralela ao segmento aqui E vai fazer 90 graus Porque vai fazer 90 graus Então vai sempre ser paralelo ao segmento CD Então pra provar que esse quadrilátero dali é cíclico A gente vai ter que fazer algumas marcações de ângulo Desculpa gente É o necessário É o que a gente precisa fazer pra sobreviver E infelizmente é o necessário Então basicamente A gente vai primeiro dizer Que Esse ângulo daqui A gente vai chamar ele de X E esse ângulo daqui de Y Certo? Esse ângulo daqui de Y Aqui Como esse daqui é um triângulo retângulo O triângulo AGB é retângulo O triângulo AGB é retângulo Retângulo Como esse triângulo AGB é retângulo Repara que aqui é X mais Y E isso daqui Divide a hipotenusa Que seria o segmento AB no meio Então o segmento GQ É uma mediana E portanto o triângulo retângulo é bem conhecido Que como isso daqui é raio E isso daqui é raio Esse valor desse ângulo vai ser X mais Y Certo? E pelas propriedades do ângulo externo A gente chega aqui Esse daqui vai ser A soma desses outros dois Que é duas vezes X mais Y Certo? Esse ângulo daqui É duas vezes X mais Y Só que repara aqui Por quadriláteros cíclicos Esse daqui Também vale X Ah, mas por que esse carinha dali Também vale X? Bom Note, né? Perceba que Esses dois olham para esse arco GF E como ambos olham para o arco GF Ambos têm a medida da metade desse arco Que é o valor de X A gente pode tentar fazer algumas marcações para Y Mas antes vamos reparar que PF PF PFB PFB Também é cíclico Por que ele é cíclico? Você se pergunta Porque ele tem dois ângulos opostos Somando 180 graus Que no caso são esses dois ângulos de 90 E essas são as condições para esse quadrilátero ser cíclico Portanto, se aqui é X Aqui também vai acabar sendo X, certo? Deixa eu fazer só um pouquinho menor Aqui também vai acabar sendo X Só que note uma coisa Chamando esse ângulo daqui de Z Chamando esse de Z Esse daqui Como o quadrilátero PFB é cíclico Esse daqui vai acabar também sendo Z E aí a gente vai acabar conseguindo outra coisa Repara que esse ângulo Z Olha para esse arco daqui Está vendo o arco que eu estou riscando? E quem mais olha para esse arco daqui? Este outro ângulozinho daqui Que está na circunferência também Portanto, isso daqui também é Z Certo? Então, o ângulo GFE Ele acaba O ângulo GFE Ele acaba sendo duas vezes Z Porque ele é o Z daqui Que está aqui Por esse quadrilátero daqui Esse cíclico Ele é o Z mais outro Z Por quadrilátero cíclico Mas, repara uma coisa, né? No triângulo GAB Como ele é retângulo A gente acaba descobrindo que X mais Y mais Z É igual a 90 Mas, repara que Se X mais Y mais Z é igual a 90 2X mais 2Y Mais 2Z É 180 Certo? E se isso daqui é 180 Repara que aqui Esse ângulo GQB O ângulo GQB É 2X mais 2Y E o ângulo GFE Vale 2Z Somando esses dois A gente vai conseguir 180 graus Olha que coisa mais interessante Somando esses dois ângulos A gente consegue um ângulo de 180 E isso acaba provando Que esse quadrilátero daqui é cíclico Por quê? Porque um quadrilátero cíclico Sempre vai ter A soma dos ângulos opostos Medindo 180 graus Então GFE mais GQB Vale 180 A gente provou E portanto Esse carinha daqui é cíclico E a gente O que conclui É a nossa demonstração aqui E aí a gente pode escrever Um belo CQD aqui Isso conclui a demonstração Mas Mas Eu vou explicar de novo Rapidinho Pra quem não entendeu ainda Por que que isso prova Que a área é sempre constante Vamos lá Esse quadrilátero é cíclico E portanto O ponto O Que seria o centro Dessa circunferência Tá sempre sobre A mediatriz Do segmento Q Então Basicamente O que importa pra gente É que isso significa que O ângulo Esse ângulo daqui Esse ângulo daqui Ele sempre tá pertencendo A um segmento Que faz 90 graus Com o lado AB E portanto Ele tá sempre pertencendo Ao segmento paralelo Ao segmento CD E olha que Mais interessante ainda Como ele tá pertencendo Ao segmento paralelo Ao CD Ele vai A altura Vai sempre se manter constante Essa altura daqui E isso Acaba nosso problema Certo? Então Espero de verdade Que vocês tenham gostado do vídeo Rodrigão Muito obrigado a você O Rodrigo Rodrigo Gode Vamos escrever aqui O Rodrigode O Rodrigode Tudo nosso Até o próximo vídeo E falou Deixa o like E se inscreve Tchau, tchau